Bom, eu venho aqui outra vez pedir apoio à Comissão de Direitos Humanos para voltar para o CEPAI, Duval. O manicômio volta agora com outras molduras. Nós tivemos a presença honrada do Rogério Correia, também membro da Comissão de Direitos Humanos, na segunda-feira no CEPAI, que ouviu o clamor de mães e de funcionários com novas denúncias. Nós fizemos um dossiê, que agora queremos entregar parte desse dossiê para vocês. Eu vou falar sucintamente algumas coisas, tem algumas mães também que vão dar seu depoimento pessoal. Algumas denúncias, negligência na assistência, maus tratos, Duval, aos pacientes cometidos pelo enfermeiro. Essas denúncias nós recebemos de próprio punho, os pais fizeram, está aqui, assinaram, a Steng recebeu, pelo enfermeiro-chefe Carlos Alexandre Pinto, conforme relato dos pais em anexo. Ele ameaça as mães que serão colocadas para fora do hospital, caso façam alguma reclamação. Ele rotula pacientes de gordas, né, os pacientes que têm as mães que reivindicam seus direitos. Ele falou publicamente, você é gorda, você não recebe bala. Ameaça paciente com dizeres assim, quando você crescer, você vai para o Raul Soares, e lá não tem mamãezinha para cuidar de você e te defender. Agora acontece que esse funcionário está de forma irregular na FEMIG. Ele não passou no concurso, o contrato dele já venceu, por a proximidade que ele tem com a direção do hospital, ele se mantém no exercício dessa função que não condiz com os outros colegas que trabalham com muita dignidade na enfermagem. Alguns serviços também foram fechados. Por exemplo, o serviço para atender crianças portadoras de autismo, é um serviço importante, é um serviço que tinha um espaço e um tempo diferenciado, uma equipe técnica para atender só essa modalidade de tratamento, e a direção fechou esse serviço. A outra coisa, a direção também fechou um outro tipo de serviço, que é a permanência dia. A criança ia de manhã e voltava de tarde para casa, às vezes a semana inteira, ou às vezes durante a semana. Isso evita a internação, que é o que o ECA propõe, a luta antimanicomial propõe. Não, isso agora já não tem mais um CEPA, Duvaldo. O que é que tem lá? Ou você interna seu filho, ou é atendido no ambulatório de especialidades. Então, os técnicos não têm esse recurso para evitar a internação. Fugas, Duvaldo. Semana passada, somente semana passada, quatro crianças fugiram do hospital. Duas foram encontradas na rodoviária, quase meia-noite. Depois, no outro dia, mais duas fugas. Nós avisamos e comunicamos oficialmente à direção que não basta levantar muros. A questão é um projeto assistencial que não tem. Essas crianças são acostumadas a subir em árvores. Agora elas sobem e caem machucadas, como nós temos fotos e filmagens. Então, essas fugas, a direção se limita a fazer um boletim de ocorrência e fica à mercê dos pais. E na delegacia, mostrar foto para a polícia, para ver se acham os meninos. Alguns têm a sorte de serem encontrados, outros, elas simplesmente lavam as mãos. Então, o que a gente queria é que tivesse uma política para evitar essa fuga. E caso houvesse, um outro olhar para esses pais não ficar por responsabilidade deles procurarem os meninos. Porque se a criança está no hospital, a responsabilidade é do Estado. Não do pai, de ele fugir ou não. Para finalizar, irregularidades e improbidades administrativas, que também recebemos de MUNOF. Tem chefias, que aquele portal transparência do governo, aliás, eu quero até elogiar, né, essa iniciativa do governo, de ter o portal transparência. Nós temos lá a carga horária das pessoas e etc. Então, algumas chefias, e aqui estou com elas nominadas no dossiê, elas têm carga horária de 40 horas. Entretanto, uma trabalha lá e trabalha na prefeitura. Eu não entendo, não é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a gente queria que... Nós já fizemos essa denúncia à corrigidoria da FEMIC, que ainda não tivemos resposta. E recebimento de gratificação indevida, né, para ser breve e saltar aqui um monte de denúncia, que depois você podia ter a gentileza de ler. Aquela gratificação de insalubridade, por lei, é específica às pessoas que trabalham direto com os pacientes. Entretanto, a direção do hospital, o chefe de departamento pessoal e a gerente do hospital, que não tem contato nenhum com os pacientes, mas elas são responsáveis de mandar a lista com os nomes das pessoas que recebem insalubridade, já estão recebendo essa insalubridade há muito tempo. Ou seja, como eu faço a lista, eu incluo o meu nome e não sigo os critérios. O interessante, deputados, é que ela recusou o nome de outras pessoas, mas incluiu-os porque não estão dentro dos critérios da insalubridade, porque estão na área administrativa. Mas elas que estão na área administrativa, os nomes estão lá e elas estão recebendo esse benefício, também comprovado aqui através de denúncia. Ao passo que, por exemplo, a gratificação de emergência, que as pessoas deveriam receber... Conclua. Tá. Que as pessoas deveriam receber, ela escolheu duas pessoas para receber e outras não. Por fim mesmo, o assédio moral. Meus colegas, que estão lá defendendo os pacientes, que defendem o serviço público de qualidade, estão sendo assediados moralmente pela direção, humilhação pública, avaliação pública do serviço. E eles entraram com o processo de assédio moral. Inclusive, a Assembleia Legislativa, parece que é a única no país que tem lei regulamentar de assédio moral no Estado, que é a nossa aqui, que a Assembleia fez, não sequer recebeu a primeira denúncia de assédio moral. Então, enquanto os deputados aprovaram... Era um prazo lá para responder. 15 dias é o prazo. Não tivemos nenhuma resposta. Mas é o que a direção fala. Ela tem trânsito livre nos órgãos do Estado, Então, ela acha que pode administrar um lugar público como se fosse a casa dela. Aí, eu queria passar para você... Nós temos boletim de ocorrência dos pais, esse dossiê, e pedir o apoio de vocês e agradecer. Nós vamos pegar e encaminhar esse boletim para o Ministério Público, da área de improbidade administrativa, para também da área que trabalha com pessoas com transtorno mental, na área da saúde. Vamos encaminhar para a ouvidoria geral do Estado, para pedir providência, e tomando todas as providências que forem necessárias. Eu pedirei que preparasse tudo, tá ok? Tá, muito obrigada. Com a palavra, Rochelle Vignoli Fujimoto, logo em seguida, de Sila Batista. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou servidora do CEPAI, efetivo há cinco anos, trabalhando financeiro, e eu estou sofrendo assédio moral por parte da direção, assim como meus colegas de trabalho. Eu quero tornar conhecimento de vocês algumas situações, né, de assédio moral. No meu caso, ano passado, eu precisei me afastar do trabalho, durante um período em que eu estava com meu pai, internado no hospital, com estado grave, devido a um coágulo na cabeça, e ao falecimento da minha irmã especial, com síndrome de Down, na mesma época. E, ao apresentar o atestado para a direção, ela me questionou pelo fato do atestado ter sido emitido por um médico, que era ex-médico do CEPAI, inimigo dela, que ela não gostava. Ela entrou na sala, me expôs na frente dos funcionários, ela questionou, falando que eu não deveria ter consultado com esse médico, devido ao fato dela não gostar dele. Qual o nome do médico? Doutor Cláudio Costa. E a funcionária? A diretora Lilian Lima Albernaz. Tá. Após isso, ano passado, também participei do inventário de bens patrimoniais no final do ano, e, ao notificar a gerente administrativa Jussara dos Santos Lopes, a respeito de alguns bens que não tinham sido localizados no pré-inventário, que é feito em novembro, ela entrou na sala enfurecida e disse que a comissão estava errada em apontar esses bens não localizados, e que no CEPAI não existiam funcionários, o que tinha era uma quadrilha, saiu chorando, bateu a porta, e depois a comissão de inventário foi chamada pela diretora Lilian, e nós fomos questionados e ela disse que se a gente participasse do inventário novamente, que a gente deveria consultar com ela antes de apontar para o Tribunal de Contas, ao início de bens. Nós vamos encaminhar também essas notas taquigráficas, tá, esse trecho da nota taquigráfica junto com os requerimentos. E as reuniões administrativas do CEPAI, por diversas vezes, são usadas para expor os funcionários, para criticar a postura do funcionário frente aos colegas de trabalho. Inclusive, a última reunião administrativa foi a respeito do movimento que teve segunda-feira, em que o Rogério Corrêa esteve no CEPAI, uma colega de trabalho minha, Marlei, ela é Marlei Mendes, ela, ao entrar na reunião, a Jussara, que é a gerente, ela disse, estou por aqui com você. Você, muito bonito, você está participando de um movimento contra a direção. Agora, o seu nome está no presidente da FENIG, agora na mesa do presidente, e ele é meu amigo pessoal, ele liga no meu celular e a sua situação não está boa no CEPAI. Além disso, ela faz comentários sobre avaliação individual de desempenho em reunião administrativa para os outros funcionários, se insatisfação de funcionário. E, muitas vezes, essa avaliação individual de desempenho, ela é utilizada como ferramenta de punição no CEPAI e como termômetro de simpatia da direção em relação ao funcionário. Obrigado. De Silva Batista Santo, logo em seguida, Silvana. Pode se aproximar, Silvana. Boa tarde a todos. Eu sou uma mãe que eu estou com a minha filha internada no CEPAI por autoextermínio. Ela tomou medicação, que ela trouxe suicídio e foi para os homens de três. E os homens de três, os médicos lá, eles falaram comigo, Mãe, eu vou estar encaminhando sua filha para o CEPAI porque senão amanhã você está enterrando a sua filha. E três dias após ela ter sido internada no CEPAI, o médico não tinha vaga, ele conversou com a diretora do hospital para arrumar uma vaga porque senão, no outro dia, eu estaria enterrando a minha filha porque é extremo, está tentando mesmo contra a vida. Aí eu fui observando o hospital e tem uma farmacinha lá dentro e ele já passava e mexia nessa farmacinha. Na segunda-feira, antes do dia 3, eu avisei o pessoal que trabalha lá que a farmacinha estava ficando aberta e eles estavam entrando. Inclusive, na quarta-feira ela conseguiu pegar a medicação e só não conseguiu beber porque enquanto eu fui no banheiro, as pessoas me disseram se não ocorrem, ela pegou a medicação. Na quinta-feira ela conseguiu tomar a medicação de dentro da farmacinha do hospital e foi levada para o João 23, custaram, mas levaram porque eles queriam dar ela sadão para tomar, falando que ela estava com a pitica e não tinha tomado nada. Levou para o João 23, eu fiquei com ela o dia inteiro tentando não deixar ela dormir porque o médico pediu para não deixar ela dormir. fiz um boletim de ocorrência e a diretora no outro dia ela veio me corrigir que eu não poderia ter chamado a polícia para ter feito um BO contra o hospital, contra eles, que eles estão lutando, tentando não tirar minha filha de lá porque ela iria completar 18 anos e que esse boletim de ocorrência iria colocá-la na rua porque com 18 anos ela fugiu. Vocês fizeram ameaça, essa senhora fez ameaça para você, né? Ameaça, me levaram às sete e meia da manhã, ela estava na beira da minha cama, ela estava na beira da minha cama para conversar comigo. Andou para o campo de concentração na Alemanha nazista. Isso, aí eu me senti corrigida no canto da parede igual um rato, foi o que eu me senti corrigida e por isso eu fiz o BO também, entendeu? Eu e Fulgas, ela liberou cigarro para as crianças para parar de fugir, ela liberou cigarro para as crianças pararem de fugir, as crianças que fugiram foram para a praça da estação, chegaram todas bêbadas, as duas que fugiram, chegaram bêbadas. E nós pais é que fomos atrás das crianças, porque eles não tomaram atitudes. E assim, com a ágea a gente tem todo, o tempo todo chamando para conversar, eu falei com ela, olha, com você eu não quero conversa mais. Eu não tenho que conversar com você. Qual que é o endereço da senhora, se a senhora fosse para ser ouvida no Ministério Público? O meu endereço é Rua Bernardo Guimarães, número 16, Beija-Flor. Tá. Contagem, né? Não, é Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. Saída 381. Ah, porque nós temos Beija-Flor em Contagem. É, não, o meu é Capitão Eduardo, né? Próximo a Capitão Eduardo. Te agradecemos, Silvio. Obrigada. Com a palavra Silvana Conceição Dias, também mãe. Seu endereço, senhora? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome, meu endereço é Avenida Érico Veríssimo 352, São João Batista, Venda Nova. Perfeito. A gorda, a gorda, a gorda é, a gorda, a que não podia dormir, que estava dormindo para engordar. Eu, não podia deitar na cama, que a gerência do hospital ia atrás de mim. A minha filha com a depressão profunda, 15, tentativa de suicídio. É, mas, tentou matar o próprio irmão de 14 anos, a diretoria, ficava atrás de mim, para mim ir para casa, porque eu estava cansada. Daí, em julho, ela internou, com auto-extermínio também. Aí, por pressão da diretoria, o médico mandou ela embora. Ela ficou 23 dias. Voltou no final do ano. Um médico lá, que é perito em ECT, quando ela toma remédio, deu de pequena, marcou um ECT para ela. Pois ela não, a mulher lá, não deixou fazer o ECT na menina. Ela foi, eu fiquei cinco meses e nove dias com essa minha filha internada. Tentando suicídio, a colençol do hospital. Eu, se eu deitava na cama, a Bete ou a própria diretora, elas iam lá me tirar da cama, porque falavam que eu não podia deitar. E eu nunca abandonei minha filha. Eles me propusam uma coisa, ou você vai, ou sua filha vai embora. De manhã, eu conversei com a psicóloga, falei com ela, eu não vou, meu marido vai vir no outro dia. Quando chegou a noite, eles me jogaram, eu falo assim, me jogaram na rua, com uma menina dopada, que tinha tentado um suicídio um dia antes. Com uma menina dopada. A menina drogadinha, de tanto remédio, para não ter força, para tentar se matar. E eles me mandaram embora. A menina não tinha, não podia, a chance da minha filha ia ser esse CT, porque agora ela vai ter de tomar remédio para o resto da vida. Porque a diretora de um hospital, que nem médica é, não entende de nada, de cabeça nem de nada. Pegar e negar um tratamento que nem lá ia ser feito. A menina entrou lá com 80 quilos, quando a menina, na hora que ela quis marcar o CT, a menina estava com 115 quilos, corria o risco de dar uma parada e morrer. Aí, começou todo mundo me impressionar. Aí, veio todo mundo, a diretora mandava todo mundo. Eu já estava sem caminho. Eu saí de lá, eu entrei no final do ano passado, saí de lá dia 3 de maio, com a minha filha, sem, até passando eu, sem conseguir segurar ela. Ela estava dopada. Dopada, mas dopada, porque senão ela ia se matar. Ela falou, mãe, eu vou morrer. Eu estou cansada de sofrer. É, o senhor Carlos, você é gorda, você que tem que levantar da cama. Quem que é o senhor Carlos? É o Carlos. É o chefe lá? O enfermeiro-chefe. O enfermeiro-chefe do CEPAI. Do CEPAI. Tá. E a enfermeira... Está irregular lá no CEPAI. É, e a enfermeira-chefe... Tem que mandar isso para a doutora Joselia, promotora de justiça, é a que esse povo tem medo lá no governo. E a enfermeira-chefe, e a outra enfermeira-chefe também. Qual o nome? Ana Célia. Falava que na minha casa não tinha comida, por isso que eu estava lá, jantava ela e o Carlos e a diretora e ficava rindo de mim. O senhor quer ver? Eu passei Natal, Ano Novo, Aniversário, Semana Santa, eu passei tudo naquele hospital. Eu ia lá para fora, para chorar, de ver minha filha humilhada e de passar assim, ó, e ver eles rindo de mim, falando que lá em casa não tinha comida, que eu estava ali, que eu estava ali para me comer. Você só acha que isso é duro, isso é fácil para uma mãe ver uma filha entre a vida e a morte, e um tratamento, porque minha filha nunca mais ia tomar remédio, agora minha filha vai tomar remédio para o resto da vida. E outra, você vai ficar, você vai completar 18 anos no final do ano, não tem mamãe não, você vai para o CEPAI. Isso, por Raul, lá no Raul, não tem mamãe não, lá no Raul não tem mamãe não, você vai ficar lá sozinha. Isso era, Ana Célia Carlos, diretora do hospital. Foi muita coisa. Nós agradecemos depois minha da senhora. Com a palavra, Carla Maria de Almeida Torres, enfermeira do CEPAI. Boa tarde. Aumenta o microfone um pouco, é aí. Boa tarde. Eu cheguei no hospital no CEPAI no dia 23 de setembro para dar plantão noturno. Quando eu cheguei, que eu dei meu primeiro plantão, eu ouvi coisas absurdas. E aí, nessa noite, eu internei um paciente que chegou drogado. Aí, eles já chegaram, amarraram o paciente na cama, jogaram. Aí, eu fiquei assim, horrorizada com o que estava acontecendo. Aí, eu fiz um documento e encaminhei a diretora falando que eu não estava de acordo com essa filosofia de trabalho no hospital. Que eu ia, que eu estava disposta a sair do hospital porque eu trabalhei na FEMIG desde 1994. E que minha filosofia de trabalho e do hospital da FEMIG era uma forma humanizada de trabalho. E lá, eu estava me deparando com coisas horríveis. Aí, a resposta que ela me deu é que eu desse meus pulos se eu não quisesse ficar lá. E eu falei com a diretora, a Lília. Eu falei, eu vou procurar os direitos humanos, vou fazer uma reclamação. Ela falou assim, olha, eu sinto muito. Você pode procurar, você pode procurar o lugar certinho. Políticos corruptos. E ficam lá na assembleia, fazendo blá, 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 para defender bandido. Porque o que tem aqui dentro do hospital é bandido. E você vai simplesmente ser exonerada do cargo. Então, assim, aí o Carlos, que é amigo dela, que é enfermeiro também, começou, sabe, a me perseguir lá dentro também. Então, eu ficava nós dois no hospital. E ele ia dormir e eu ficava sozinha. E ele, sabe, ele amarrava os meninos. Ele falava que era gente que amarrava. O médico pedia uma quantidade de medicação. Eles faziam outra quantidade para poder cedar os meninos e deixar os meninos dormir na noite inteira. Para o pessoal deitar e dormir. Aí, eu falei com ela, falei, eu não quero ficar no hospital dessa forma. Ela falou assim, infelizmente, a filosofia de trabalho é essa. E eu tirei alguns ratos daqui. Agora, voltaram ratos para trabalhar. Porque aqui só vai ficar quem eu quero trabalhar. E se você quiser sair e buscar outros lugares ou pessoas para te defender, vai na Assembleia dos Direitos Humanos, que é o lugar certinho para você procurar. Aí, eu peguei e procurei a Aspengue, porque ela me assediou o tempo inteiro, me humilhando com a minha forma de trabalho. Eu estou afastada fazendo tratamento. Porque eu não vou contra de ver um tratamento para quê? Amarrar o paciente, dar medicação para o paciente do rio. Eu sou contra isso. Então, assim, isso foi demais para mim. Então, eu adoecei psicologicamente. Eu estou frágil psicologicamente, organicamente, por causa do tratamento. Claro, no hospital. Sabe, ela falar que eu vou procurar os direitos humanos, que os direitos humanos são corruptos e que estão a favor dos drogados. Eu não estou lá no hospital para defender drogados. Eu estou lá para cuidar da comunidade. E aí, eu falei isso para ela.